Não sei se você gostou do dia, não sei se você gostou, não sei se você gostou, O presente futuro é só o futuro, o vestir é só a paz Ná o tempo em baixo, o tempo em baixo A tempo no fundo, eu perdi O tempo só, só o tempo no fundo Só o vestir, só o vestir Amém. Que Deus vai, que Deus vai, que Deus vai, que Deus vai. Amém. 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 Não quero me mudar, pelo amor, das coisas que aprendi no escuro. Quero me contar comigo, de tudo o que aconteceu comigo. Amém. Viver é menor que sonhar. Eu sei que agora tudo é só mais boa. Mas também sei que qualquer coisa é menor que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado meu filho. Amém. 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 Saber o que é ruim, o que é de mim Ela é a cabeça que parece Antes do fim, você não sabe 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 Nada, nada, você não sabe 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?